Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicita aos deputados que registrem a sua presença nos postos de habilitação. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura data da reunião anterior. Considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 21.46.2015, autor Elismar Prado, declara de utilidade pública associação dos moradores do bairro São João, com sede no município de Pouso Alegre. Relator, deputado Celindo Sintrocel. Parecer pela aprovação. Em discussão e em votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Esses são nominais. Então, como voto, deputado Antônio Jorge. Estamos a favor, presidente. Deputado Pimenta. Pela aprovação. André Quintão, pela aprovação. Então, está aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 4107.2017, turno único, declara de utilidade pública Associação Solidária Pequeno Galileu, com sede no município de Santa Luzia, autor, deputado Cabo Júlio. Parecer pela aprovação da relatora, deputada Geisa. Como voto, deputado Pimenta. Pela aprovação. Deputado Antônio Jorge. Pela aprovação. Este deputado, pela aprovação. Então, o projeto está aprovado. Requerimento 8756.2017, requer seja formulada manifestação de aplauso ao Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo, no Estado de Minas Gerais, Sintramico, pela passagem dos seus 70 anos, e seja entregue diploma relativo a essa manifestação em audiência com convidados da Comissão do Trabalho. O autor, deputado Celinho, do Sintrocel. Em discussão e votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 179, 1517, 2814 e 3159, de 2015, 3679, 3754, 3764, 3917, 3940, de 2016, 3992, 3999, 4033, 4085, 4089, 41, 31, 41, 33, 41, 55, 41, 71, 41, 81, 41, 93, 42, 02, 42, 20, 42, 32, 42, 48, 43, 21 e 43, 45, barra 2017. Em discussão e os pareceres, encerra-se a discussão. Em votação e os pareceres, deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, deputado Celinho Sintrocel, Trocel, requer, conforme artigo 100, capítulo 5, do Regimento Interno, seja realizado o debate público desta comissão para discutir a situação da indústria mineira e retomada do emprego de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ságio, esse aqui já foi aprovado também nos direitos humanos. É o melhor fazer conjunto, hein? Como é que a gente faz? Aprovei logo nos direitos humanos. Pode aprovar, porque depois o que é o que é. É, a portaria do trabalho escravo. Deputado Celinho Sintrocel, requer, vossa excelência, conforme artigo 100, Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para discutir a portaria 11, 29, de 13 de outubro de 2017, do Ministério do Trabalho, que dispõe, sob os conceitos de trabalho forçado, jornal desaustivo e condições análogas de escravo para fins de concessão de seguro-desemprego ao trabalhador que vier a ser resgatado. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaração de voto. Eu queria sugerir ao autor, deputado Celinho Sintrocel, ontem nós aprovamos o requerimento de minha autoria na Comissão de Direitos Humanos, com o mesmo teor, analisando os impactos dessa situação aqui em Minas Gerais. Então, acho que seria prudente nós realizarmos a audiência conjunta, uma vez que trata-se da mesma matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.